Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui umas frases de algumas pessoas ilustres sobre a indústria, ok? Ótimo. Você comenta comigo? Lógico. Ok, Diogo? Opa. O Diogo está aqui passado, pensando só no... Nos impostos. Exatamente, eu ia falar. Estou pensando no pensamento de gastos. Ele está chocado até agora, porque ele está pensando nos impostos, ele está olhando aqui o número. Olha aqui o número, olha o impostômetro. É, vou entrar aí nesse impostômetro. Coitado do Diogo. Quando ele paga o dele, o imposto sobe aqui, ó. Está vendo? A cara dele. É ruim pagar o imposto que o dele, você quer sempre perguntar ao seu cliente, você realmente precisa de nota? É, muito ruim. Não, tem que sempre dar nota. Tem que dar nota. Tem que estar protegido. Então, vamos lá. A primeira frase, coloca aí. A economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Milor Fernandes. Por que é complicado entender a economia? Eu acho que todo mundo tem um entendimento da economia, né? Na verdade, como nós pegamos um período inflacionário, um período de altos e baixos, de pacotes, todo mundo entende um pouquinho de economia, todo mundo dá palpite, todo mundo fala sobre a economia. Então, na verdade, todos os setores, o que ele quer dizer? Todos os setores fazem parte da economia e esse entendimento dos setores é mais fácil. Agora, entender a economia, todo mundo entende da sua forma. Bom, agora, coloca aí. A outra é o seguinte. A indústria é a origem de todas as feudades. Oscar Wilde. Por quê? Sei lá, pergunto para ele. Eu entendo. Pelo contrário, a indústria, principalmente a indústria de transformação, ela é a grande oportunidade. A indústria de transformação, ela paga os melhores salários, ela forma, ela desenvolve regiões. Como é assim, a indústria de transformação? Explica aí, para a galera. A indústria de transformação é aquela que manufatura os produtos. Entendi. Então, você pegar, vamos dizer, o algodão é um produto agrícola. Quando você pega esse algodão, vira uma fibra de algodão, um fio de algodão, um tecido de algodão e uma camisa de algodão. Ah, eu adoro isso. Então, enquanto você vai transformando, você vai empregando intensivamente, vai agregando valor. É verdade. Esse é o melhor emprego. Então, na verdade, eu discordo. Eu acho que não. Avalia-se a inteligência dos povos pela natureza e variedade dos produtos de sua indústria. Marquês de Maricá. Vamos pegar um exemplo. Você fala do relógio suíço, está certo? Isto, a imagem como o produto, o relógio suíço, é muito respeitado pela sua qualidade, tem essa tradição. É incrível. Isso dá um respeito ao país. Um país que produz qualidade. Então, o... A Suíça faz chocolate e relógio. E muito bem. E canivete, que é para respeitar. É verdade. Isso daí, isso é importante, porque isso, a indústria, a qualidade dos seus produtos vende a imagem do país, sem dúvida nenhuma. Então, é importante. Quando você fala... Eu não digo... E qual seria a coisa mais importante da indústria brasileira? Nós somos fabricantes de aviões de qualidade. Verdade. Nós somos fabricantes de automóveis de qualidade. Verdade. Nós somos fabricantes de confecções de qualidade, sapatos de qualidade. Mas se você pudesse pegar duas coisas, em aviões... Não, você pega um, vamos dizer, um brinho, você pode pegar um avião e pode pegar sapato. Política é o departamento de entretenimento da indústria. Frank Zappa. Eu acho que a política e a indústria tem uma coisa bem distinta, viu? Eu não creio que seja para o departamento de entretenimento. A política é a política e a indústria. Normalmente, a indústria é uma atividade econômica do país. A política, ela é a atividade política do país, né? Com certeza. Paulo Skaff, muito obrigada. E eu te convido, a gente vai ficar um pouquinho mais com você, que depois dos comerciais nós temos o Fafá de Belém. Você gosta dela? Eu adoro a Fafá de Belém, adoro. Aliás, depois da Fafá estar aqui no seu programa, eu estar aqui, foi uma concorrência desleal. Imagina, então fica para assistir com a gente. Paulo Skaff, obrigada. Eu que agradeço. Vamos nos comerciais e já volto. Vamos assistir a Fafá de Belém.